E aí, beleza pessoal? Aqui é o Draco. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, galera, eu tô aqui pra fazer uma promoção no canal, beleza? Valendo o jogo SimSiren. Pra quem gosta do game e não... tem muitos pais que não compram pela internet, beleza? Tô aqui dando uma promoção que só vale nesse vídeo, beleza? Tô aqui com o CD, SimSiren na mão, beleza? Então, como que funciona essa promoção? Como que você participa? Primeiro você se inscreve no canal, beleza? Você dá um like nesse vídeo e comenta nesse vídeo, beleza? Quanto mais likes no seu comentário, mais chances você tem de ganhar, beleza? Como isso vai funcionar no likes no comentário? Vai ser mais ou menos assim. Você vai comentar, eu quero ganhar SimSiren. Beleza? Aí, se seu comentário tiver 20 likes, 20 gostei no seu comentário, você vai ter, vamos supor, 20 fichas. Por exemplo, se você tiver 50, quanto mais você tiver, quanto mais likes, mais chances você tem de ganhar. Então, beleza? Comenta aí, divulga pra seus amigos aí. Participar, dá um like no seu comentário, beleza, galera? Então, fui. Ah, e uma coisa, galera, que eu esqueci de falar. A meta de likes nesse vídeo é, no mínimo, 4 mil likes, beleza? Então, essa promoção vai até dia 1º de dezembro, beleza? Então, aí, se chegar no mínimo 3 mil, eu aceito, beleza? Então, falou.